Olá, tudo bem com você? Eu tô aqui para anunciar os cursos promocionais do mês de abril. Março tá chegando ao fim e a gente teve alguns cursos acontecendo. Agora em abril nós vamos ter três cursos. Nós não teremos só no dia 21 de abril, que é feriado, vai cair no sábado. Então eu tenho o curso no dia 7 de abril, vai ser o curso de combate a incêndio. Depois eu vou ter dia 14 de abril, técnicas de rapel. E 28 de abril, primeiros socorros avançado 1, que envolve o suporte básico de vida. São cursos que a gente já tem, uma rotina. Então para quem é inscrito no canal já conhece esse nosso trabalho. Para você que ainda não conhece, são cursos que a gente realiza no sábado. Esses cursos são cursos que tem um custo bem bacana para você que é inscrito. Então são cursos que se você quiser ir fora, você vai pagar em média 350 reais pelo canal, se inscrevendo aqui, mandando um e-mail no vídeo que a gente lança mentalmente dos cursos. Esse curso sai por 50 reais. E o mais legal, a gente sempre tem um patrocinador, no mês de abril o nosso patrocinador é a Marluvas. A Marluvas é uma empresa que comercializa calçados, tanto para o trabalho, todos com o CA, como sapatos para prática esportiva, os calçados para os bombeiros. Então toda a linha de calçados, tanto para quem trabalha, quanto para quem pratica esporte, a Marluvas comercializa. Vai nos patrocinar esse mês. Então vamos ter alguns brindes deles para poder distribuir entre os participantes do curso. Então é isso. Para anunciar, e aguardo todos vocês aqui, todos os sábados pontualmente, de 8 às 17. Cada sábado um curso diferente, todos os cursos muito práticos, envolvendo aí técnicas específicas dentro dos três temas que eu apresentei. Combate em 100 dia 7, técnicas de rapaz dia 14 e primeiros socorros avançados, suporte base de vida dia 28. Aguardo você para mais esse sucesso. E é isso. Se você não é inscrito, se inscreva. Compartilhe esse vídeo aí com todas as pessoas, com todos os seus grupos, para que a gente tenha um público bem legal aqui no mês de abril, fazendo o curso dos sábados.